Bom dia a todos, paz seja convosco, amém? Nós louvamos a Deus pela oportunidade e pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nesse primeiro culto da presença de Deus, adorando, glorificando, adorando o Senhor que morreu, é verdade, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentro de nós e Ele está em nosso bem, Jesus mesmo falou, onde estiveram em duas ou mais pessoas mais pessoas reunidas no seu nome, Ele estaria ali, o Senhor está aqui nessa manhã quando você acredita que Jesus está aqui nessa manhã? Então, dê a mão para a pessoa que está ao teu lado, vamos falar com Deus vamos adorá-lo ainda, vamos glorificar o seu nome, de mãos d'á, de mãos d'á, vamos cantar mais uma canção, adorando esse Deus maravilhoso, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, Ele está assentado no alto e sublime trono Ele é santo, 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 ele é justo, ele é fiel, vamos adorá-lo Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração bem inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Olha o teu irmão, fala com ele Eu declaro a paz em Cristo Te abençoo, meu irmão Desviosa é a nossa comunhão Somos todos Somos todos Assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Vendo a verdade 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 Obrigado.